configurando ferrari daytona sp3 eu já falei aqui desse carro eu vou deixar um card lá em cima à direita porque quando eu estava editando é eu estava renderizando eu vi que tinha saído configurador foi puta agora já era não vou regravar o vídeo vai juntar vai ficar uma porcaria falar depois eu gravo outro vídeo não é então tá no site da ferrari ela aqui na capa né é alto é uma icona né é que dá para ir direto no configurador ali né e aqui as outras não dão né as outras pelo que eu vi estão finalizando a sua linha aqui o designer on problema esses clubinhos né que eu tinha falado no vídeo tipo que a porsche tem criando que a ferrari tem criando né colocar 3d experience porque ficou cada vez mais nichado né para você entrar hoje se você está com uma grana você gosta tipo de carro para entrar nesse mundo é muito difícil hoje sabe é uma pena porque é mais difícil ter esse caso vai ter que precisar ter um monte é uma droga né uma pena então já é um negócio é muito específico muito caro e para entrar nesse mundo hoje não basta só ter dinheiro né tem esse clubinho né então tá o carro aí eu acho esse carro muito bonito tá em várias posições assim mas tenha concordo que essa parte aqui ó isso provavelmente tem a ver com questão do para-choque tá de batida de crash test principalmente versão americana provavelmente isso tem a ver tá que se você se ele fosse rente a linha aqui né ó provavelmente ficaria mais bonito mas tem problema de crash test somente nos estados unidos né então acredito que eles fizeram isso de maneira geral né então vamos lá então é o pessoal falando que essa traseira lembra um pouco de testa roça né vamos lá então exterior overview do carro aí né na geral e tá tendo reforma aqui vai ficar essa batidinha no fundo tá sinto muito então a gente tem bianco avos diálogo moda não fica amarelo e skype lá nisso é que gelo moda não é muito standard né é uma cor meio vocês podem falar sólida acho que é sólida mesmo então assim objetivo depois que você olha o diálogo triplo-extrato né que eu tô vendo que nem tem opção aqui a roça escuderia e roça corça pelo amor de deus né o tis grita que nem se for comprar uma calça jeans que cor você quer azul é standard não tinha nem que ter essa opção né apesar que eu gosto de calça jeans azul mas que negócio é uma puta cor standard né roço corça roço escuderia jamais pegaria essas cores né cor histórica a gente tem uma 458 spider acho nessa cor né roço dino nossa aqui fica esquisito ele é laranjado né até eu achava que a la ferrari que eu tinha visto lá em no spa franco chanfonso rossudino na verdade eu descobri que é a arance o triplo-extrato nero deitona deve ficar bem bandido mas vai esconder muitas linhas do carro e como é que fica lá atrás com esses detalhes preto vai sumir os detalhes pretos não é fica fodido em meu puta merda tá bem futurista né detalhes aqui atrás tá bonito e vamos ver aqui né que que é isso aqui olha a cor que eu falo que na minha opinião é o vermelho mais bonito de tudo que eu já vi até hoje no carro gosto muito do vulcano red da maclaren mas esse voce esse roço magma é mais é mais bonito ainda mas é do nível assim mas ele é um pouco mais brilhante mesmo né ele é muito bonita essa cor maravilhosa e teria essa cor não nesse carro e teria talvez numa f8 talvez na competizione né é que eu falei eu evito eu eu tenho que sair desse negócio do vermelho é muito padrão né vermelho assim ferrari vermelho muito padrão essa azul é bonita essa é o que escose aqui que tem os walters bluetooth defense também acho um azul muito standard e bonito mas no pós eu acho muito escuro mas é do nível de preto assim os walters cana de fusilha a gente tem uma 488 acho que é spider aqui é bonita essa cor e é diferente do eu vejo silverson que tem na quatrocentos e trinta não é bonita também meu puta merda cana de fusilha e grijo escuro grijo escuro eu acho que a gente tem aqui também esse cana de fusilha e grijo escuro eu vi lá fora tem aquele igrejo ferro também o igrejo ferro acho que é um pouco mais claro ainda que esse o que que é isso aqui bianco servino nossa nunca tinha ouvido falar dessa cor esse novo é um branco diferente e a gente conhece o itália o fuji o esqueci o outro do branco da ferro branco táxi né que a gente brinca a gente no burguin cara vamos lá vai o grijo alói olha só que ele é de titânio metal o que é esse e a pronto vai ser esse mesmo gostei é um cinza não pode falar que é azul é um cinza mesmo falar que é levemente azul mas talvez pela projeção tem que ver o forte realismo como que fica né a bonita vai essa aqui então é grijo titânio metal que tem a grijo titânio né que é outra cor né é tá beleza é nossa tem faixa meu deus eu tenho até medo o que você tem de faixa faixa nero como é que a faixa desse carro e aí e aí e nossa como esse configurado estranho e tá vai não não tá feio mas deixa eu ver uma coisa One cycle historic livery Qual que é esse? Quando eu coloco pra gravar a tela do computador É muito engraçado Ah não, essas porra de número é ridículo isso aí Isso não é carro de corrida, porra Pode ser uma homenagem ao carro de corrida Mas nossa, tosqueira demais Meu Deus, tira isso Horrível Ainda se o carro tivesse corrido Essa unidade, não, correr vai manter o histórico Beleza, mas é uma homenagem, acho tosqueira demais Esse negócio dessas Vamos pegar uma outra cor Dá pra contrastar isso, olha, BluNart é a cor que eu queria Pra esse carro, que é o azul mais bonito que eu acho Cinza com azul não, fica brego Nossa, horrível Grige escuro, vai Precisa ver se precisa de faixa, né Tô testando aqui Combina com cinza, hein Vermelho vai ficar horrível, né Rosso Mugela, deve ficar horrível também Apareceu um cinto, né É, parece um cinto o carro, né Cinto de roupa, tá ligado? É horrível Deixa eu ver Grigio Silverstone Ah, o desenho da faixa não acho ruim Tem umas faixas horríveis que eu acho da Ferrari, né Uma coisa que eu não gosto da Espetial e A, né Ela vem aqui, beleza Aí aqui ela espalha todo Nossa, achei horrível aquilo Teria, tá, mas Por falta de alternativa Mas se eu pudesse comprar aquele carro hoje Configurado do zero Eu não colocaria aquele bagulho lá Aquela esparramada lá no fundo, mas Ah, quer saber? Vai sem faixa mesmo Porque é aquele negócio que eu falo Como essas coisas Metem imposto, as faixas Ferraram, enfia a faca Tem outros tipos de faixa aqui, né Deixa eu dar uma olhada Só por curiosidade Você pode fazer aqui Tem muita gente boa Aqui no Brasil, tá Ah, é só o... Não, brega Só o número Tem muita gente boa Aqui no Brasil São profissionais de PPF De envelopamento Os caras são muito bons Tem muita gente boa Também tem muita gente ruim Tem gente que trabalha com material bom Mas não sabe aplicar Eu apliquei errado Não faz direito Mas se pegar um pessoal da hora Você paga muito mais barato aqui Mas material bom, sabe Então Eu deixaria assim Se eu quisesse muito Eu vi uma faixa Puta, legal Eu mando alguém fazer Entendeu? É melhor, né As rodas São três tipos Standard Mate seria fosco, né Fosco prata Racing wheels Forjado Ah, essa já tá forjada Prata fosco É legal esses tipos de acabamento Porque Você Dá uma dimensão diferente, né Puta, tem uns momentos Você olha assim Parece a LaFerrari Eu sei que esse carro É uma evolução da LaFerrari, né Mas E a noitinha Como que fica Esses processadores Esses profissionais Eu uso muito processador, né Mais um dia mesmo Como é que eu saio daqui Overview Prata fosca com cinza Fica legal, né É que parece que a roda Tem a mesma cor da Do carro em si, né Tá É, main wheel O que você tem a opção de freio Milagre A Ferrari oferecendo um monte de alternativa Geralmente umas duas, três Ela enfia a faca também na cor Amarelo Que combina junto com o Scudetto Aqui Vamos ver Vermelho Será que vermelho Fica melhor Puta que pariu A pinça vermelha É roça escuderia O roço costa Puta Eu peguei uma briga Dessas cores Compraria O usado Com certeza Mas eu Ah, vou configurar o carro Zero quilômetro Nem fudendo Fica melhor, né Tá, vai Tá, né Como dizem Alumínio, não Blue Azul Dourado Eu lembro desse opcional Era Quanto que era Na Spetiale Era oito mil euros Esse opcional, né Nossa Minha nossa senhora Pior que eu acho Que eu vou gostar Ah, eu vou gostar sim Dourada Tá, vai Tá bom assim Então vamos lá Vem um e o que mais tem opção Lá pra baixo Ah, o A chama Carbon Center Caps Agora o bagulhinho Fibra de carbono Aqui, né Black Wheel Cups O que é Wheel Cups É isso aqui É o O pino Do Ah não É um negócio Ah tá Você tem duas alternativas Ela é preta Aqui Não, vai Deixa sem Vai Deixa Standard Sem Sem ela Pelo menos Não tem nem a opção Da roda Aquela Breguice Que tem em volta Da É O escrito, né É ridículo Carbon Carbon Front Hood Cover Aqui Será Deixa eu ver O que ele fala Aqui Ah, é isso aqui Puta, é isso aqui Muda um pouco a tom Isso aqui Isso aqui Fica preto Normal É, é foda Você meter isso aqui Em carbono Qualquer coisa Você encostar Você se fudeu Porque é uma faca Que os caras vão enfiar Carbon Fiber Lower Part Lower Part Deve ser isso aqui No mínimo Isso aqui E isso aqui Vou deixar Esse é o máximo De zoom Que ele vai deixar Arrumar É que se Esse carro Como esse carro Já é muito caro É, ó Tá vendo Em vez de ser de fibra de carbono Vai ser preto brilhante Aqui o retrovisor também Carbon Fiber Alter Mirrors Com certeza O retrovisor também Fibra de carbono É legal Porque vai lembrar A Stradale, né Carbon Fiber Hard Top É, uma coisa que você tira e põe O Carbon Fiber Hard Top Eu acho que até Talvez colocaria Ele não tem uma outra opção Outra opção Talvez seria na cor do carro Eu acho que fica legal Mas Os retrovisores Será que os retrovisores Colocam em carbono? Seria legal também, né Não sei se coloca tudo em carbono Às vezes eu acho Muita coisa pra carbono Preto fica legal já Sabe Se o carro for preto Com certeza Os detalhes tem que ser preto Se você for colocar Fibra de carbono Num carro preto Não adianta que some Sabe Aqui poderia ser fibra de carbono Não é nem questão do preço Ah, tá miguelando Não sei o que Tá comprando um carro caríssimo E tá enchendo o saco Não, não é por isso É que eu acho que Tipo, é um dinheiro jogado fora Assim, sabe Se eu queria estar fazendo outra coisa Vamos personalizar outra coisa Tipo, a faixa mesmo Como eu falei, né Não, o retrovisor deixa Vai, mas essas partes aqui Acho que não precisa ser em carbono Dá uma puta diferença No valor final do carro Visible Carbon Fiber Hard Top Tá, isso eu já tinha falado já Peraí Black Carbon Fiber Top Visible Qual que é a diferença? Que a parte inteira Aqui, beleza Aqui tá falando que é carbono Carbono preto Black Carbon Fiber Visible Carbon Fiber Tá, uma é fibra de carbono Preto, deve ser mais escuro Outra é meio cinzinha, né Ah, tinha que ser preto, né Já que, tipo Eu tô pegando os detalhes aqui Preto na frente O retrovisor pode ser fibra de carbono Que eu acho que dá um Um charme legal Que eu faria, né Não sei Escapamento Escapamento deve ter opção do que? Titânio Black Ceramic Coat Preto Cerâmica Deixa eu ver Ah, sim Com certeza Se eu tô mexendo essas partes Até o próprio difusor Por exemplo Eu não colocaria em fibra de carbono Já que eu tô colocando Preto lá na frente Porque eu acho que se for uma coisa A preta tem que ser tudo preto O retrovisor A gente perdoa ainda, vai Mas é isso É que não tem nem opção De difusor aqui, tá vendo? E o difusor aqui Aqui não tá com cara De ser fibra de carbono não, cara Esse retrovisor Desse difusor aqui Tá com cara De ser pretão mesmo Interior Vamos lá Overview Nossa Nem fudendo Que eu escolheria assim Overview Main Options Bom, primeiros assentos Né? Na verdade É... Assentos de quatro pontas Preto Horse Tinha o meu Has to Red Aqui a cabeça, né? Um cavalinho lá Amarelo Tipo isso Color Safety Belt Safety Belt For Points Nossa, o banco dela É que nem o do estilo Da LaFerrari mesmo, né? Não precisa sentar Você não mexe, né? Na verdade Lembra disso Que eles falaram Na Ferrari Que você não mexe O Ford GT também Acabou sendo assim também, né? Eu já acho um pouco exagerado Pode ser preto mesmo Aqui tem um cinto normal Um cinto de quatro pontas Olha lá, ó O Matheus aí Você vê esse vídeo Tá vendo? Um ou outro Tá vendo que muda até a furação aqui, ó? Tá vendo? Vou colocar cinto de... Aqui que é o cinto de quatro pontas Aqui É isso Ó Giallo Tá vendo, ó? Ele mexe até a furação aqui Tá vendo? Que era uma dúvida Pra quem tá aqui nesse vídeo perdido O que você tá falando? É que eu tinha comentado No NB Cast com o Matheus Que era a questão Que a gente falava que A primeira geração Da Stradale Da Super Ledger Era beleza Mas depois Aconteceu uma lei Nos Estados Unidos Que proibia ter cinto de quatro pontas Para os carros de rua Tá? Versão americana Assim como gaiola também Até tem um vídeo do Doug DeMuro Do GT4RS GT4RS Não Perdão É GT3RS 4.0 Aquele primeiro lá Que a gente tem dois no Brasil Branquinho e preto Na versão americana Não tem gaiola Não tem nem opção É proibido Você encontra lá Porque o cara colocou lá depois E até a legislação americana E até a legislação americana fala Você quer pô? Beleza Você não pode andar na rua Se for pego na rua Você é multado Seu carro é apreendido Então é a grande questão Que eu falei pro Matheus Ou um ou outro A gente tava na dúvida De ser Como é que ele falou? Ele falou que o Matheus A dúvida era que a gente tinha Que teria os dois E eu falei Não Matheus Antes é um ou outro A Super Ledger Que vieram da Platinum Versão europeia Que é uma amarela Uma das amarelas São duas amarelas Da primeira geração aqui Eu acho que é isso Tem uma preta e uma cinza O meu ex-chefe Era dono da cinza A cinza tinha quatro Ele pegou com a zero quilômetro Eu lembro Quando ele pegou Que eu tava junto A cinza só tem quatro pontas Não tem um de três pontas Tem gente que coloca depois Eu acho legal Se tiver a oportunidade De pôr os dois cintos Aqui tá vendo Não tem Provavelmente você bater lá Na Ferrari Ou na Porsche Na Lamborghini e tal Você consegue dar os Pedir os dois Acentos Se você usa na rua É uma bosta Cinto de quatro pontas Não presta Porque simplesmente Você fica amarrado Você não tem jogo Você só consegue fazer Assim na sua cabeça Se você tá com seu telefone E aconteceu isso Uma das vezes Que eu tava dando Super Ledgera Você tá com o telefone E o telefone cai da tua Por algum motivo Aí você deixa aqui Tipo Entre as pernas Né Se não tem um de pô Né Aí você coloca Entre as pernas Daqui a pouco cai Cai no No chão aqui No solado aqui Já era Se fudeu Você só pega Depois que você parar O carro Entendeu Não tem como pegar E o bagulho Fica rolando Pra um lado Pra outro É uma merda Eu lembro Quando vocês Com a GoPro Também Que eu ficava segurando E uma hora Sei lá Escorregado na minha mão Eu deixava do lado Ela caiu Agora já era Agora já era Só vou pegar Quando no carro Porque senão Você vai ter que desmontar E é perigoso Né O Daniel Atirar o cinto E tal Então o ideal seria Ter os dois cintos Se você Ah nunca vou usar No circuito Então nem pega o cinto De quatro pontas Puta besteira Se você eventualmente For pro puta Querer dar uma volta Do circuito De vez em quando Acho que é legal Ter os dois assim Sabe Como eu usaria Só na rua Eventualmente Podia dar uma volta No circuito Né Mas eu poderia Pôr depois Também A grande questão Que aqui Que eu não tinha reparado Tá vendo Como eu falei Aqui ela tem duas furações Tá vendo Ela tem essa padrão Aqui ó Na esquerda E tem ó Quando você perde Quatro pontos Ele muda aqui Isso é foda Ele tinha que deixar Isso aqui aberto E ter a furação Aqui também Né Bom Mas como eu falei Né Eu não sou Puta Não tem outra Isso eu desativo O seatbelt O que acontece Não tem Não é assim É assim Engraçando Ah Ele coloca o standard Preto mesmo Nossa É bem Um pé de boi Mesmo né O que seria o ideal Pra falar a verdade Deixa eu mexer Na cor do acento Que tá me incomodando Esse acento é muito feio Nossa É Blue staring Cinza seria legal Legal cinza Bonita esse acento Hein O cara com detalhes Legal cinza E ele não chega A ser preto Né Ele é cinza Mesmo Alcântara Alcântara preto Seria Puta Acento Todo Nossa Isso deve ser Tudo carbono Exposto Nossa Fudida É Podia ser cinza Né Cinza Puta Alcântara Só tem cinza Só tem preto Vermelho Nem fudendo Azul Muito menos Puta É couro E aí Hein Se tivesse um alcântara Cinza Seria perfeito Ah vai assim mesmo Vai Eu gostei do cinza Não vai ser alcântara Mas Titinha Costura Né Será que cabe uma costura amarela Ou vai ficar horrível Até que é sutil Um cavalinho amarelo Alguma costurinha aqui Aqui embaixo Aqui no volante Até dá vai Até beleza É discretinho vai Tá escandaloso não Cockpit and dashboard O que é in your details Será que as partes aqui Deixa eu pegar um amarelo Pra gente ter noção Ah é o detalhe no centro Nossa isso aqui me lembra McLaren né McLaren coloca esses Até pode ter vai Cantaraneira Ah não Ele vai pedir pra mudar O coisa né Vai ficar Pera aí Deixa eu ver se ele vai deixar Ele vai mudar o tipo de banco Se eu colocar só o detalhe em alcântara preto aqui Ah não Assim fica legal É só um detalhezinho né Mas ele vai matar Ah ele matou o coisa Tá entendi Ele matou as costuras aqui também né Então Pera aí de alha Ué Mas aqui Esse configurador da Ferrari É foda também hein Aí tá bom assim Tá Innerboard O que que é isso aqui Upper dashboard Deve ser isso aqui né Ah se eu for colocar couro aqui Tem que ser couro em cima né Se eu colocar só alcântara aqui Parte couro é meio brega né Meio brega não Tipo eu falei Caralho acabou o dinheiro Porra Fazer o negócio todo couro Por combinar Ou todo alcântara né Aí não Upper lower cockpit Cockpit em black leather Parte de cima e de baixo Cockpit em couro preto É tudo alcântara Vai ser muito foda Seria muito legal Tudo alcântara também Esquecendo o valor Muito foda também Mas tá bom Acabamento então Prata fosco Compartimento Carbon trim Será que é aqui embaixo Deixa eu ver O que que ele fala aqui Ué É isso aqui Carbon trim Tá tá bom Aqui que eu vi E aqui Alguma coisa no solado Aqui beleza Door pools E é isso aqui Em alcântara Quando não é Em que Ah é couro Cara É melhor ser couro Que eu te falei O negócio da alcântara Alcântara Ela desgarça Mais ou menos Pode trocar depois Se não tem problema Bom é isso Beleza Equipamentos Ah essas coisas Como eu falei Você tem que ter né Meu Câmera dianteira Traseira O lifting system Que chama suspension lifter Tem que ter tudo isso daí É por car play Ah adiciona essas porra Né velho Isso aqui é Isso é um insulto Cara pra falar a verdade Não tinha nem que Não ter essa opção Tem que pô Pronto É o negócio do protection film Tem que ser completo Como eu falei Tem gente muito boa Aqui no Brasil Dependendo desse opcional E não é nem questão Do valor Porque tipo Perdão Pode custar tipo Sei lá Dois mil euros Mas você vai passar Você vai converter isso Vai meter imposto O negócio desse opcional Vai custar mais de trinta mil reais Vamos fazer aqui né Antifurto É tem que pôr essas porra velho Sabe Não tem muito o que questionar não Uma spare wheel Aquela de vinte Aquela rodinha pequenininha Sabe Que nem Então O instintor de senda Tem que ter Porque eu acho que é legislação Né Summary Your Ferrari is ready Agora eu vou Ligar lá pra evitar Encomendar Cadê Aí sim Vamos Cadê Será que ele deixa Your configuration Maybe change If you process Your configuration Ai caramba Eu vou pôr Quer ver que ele vai mudar tudo Não muda Não faça isso Modelo 3D Modelo 2D Perdão Fica estranho Que ele era bem melhor Né Ó Aqui ele chama de grijo de titânio É a mesma coisa Eita Ferrari É grijo de titânio mesmo A gente tem uma 575 A gente tem uma 575 Tem uma Uma modena nessa cor Grijo de titânio Também precisa ver Esses carros tão vivos Pra falar a verdade Né Ah 3D experience É mais da hora Ai meu Ah já era Ah tá carregando Bom ele não vai Dar tempo de carregar Deixa eu ver Não sei se Rossumag É muito fodido Tem uma Aí A bem mais da hora É isso aí Ah ele mudou aqui a pinça Colocou preto Não era não É interior Ah é fulho de filho da puta Ele mudou Desculpa Ele mudou tudo Vagabundo Olha só Tá bom então Se você gostou desse vídeo Deixa seu gostei Inscreva-se no canal aí Aparecendo novos vídeos Novos configuradores Qualquer coisa Me manda inbox no Instagram Que eu te respondo Como sugestão Pra falar sobre um carro Entendeu Lançamento Que as vezes tem tanto carro As vezes a gente acaba esquecendo Ou tipo Não dá a devida prioridade Beleza Abraço a todos Obrigado Valeu